lá no SCC10. Agora a polêmica da grande Florianópolis nas últimas horas, a declaração que veio por meio das redes sociais e a gente foi muito procurado, viu? Nas últimas horas, muitas pessoas enviaram, né, esta informação, esta denúncia, esta reclamação pra gente aqui do SBT, eu mesmo lá nas minhas redes sociais recebi de muita gente, né, muita gente, a declaração feita por famílias. O que aconteceu? Se tiver a imagem, aí está. 11h54 da manhã, a polêmica da grande Florianópolis, já vou adiantar pra você que nós vamos ouvir os dois lados. A gente quer entender o que aconteceu, mas está ganhando uma grande repercussão negativa contra a Guarda Municipal, contra a Segurança Pública de Florianópolis. As famílias estavam numa quadra esportiva que é pública e aí a informação é de que ali estavam pessoas autistas. Com a chegada da Guarda Municipal, todo mundo teve que sair. O motivo, deixa eu chamar o Paulo Henrique, que está com a família, pra entender melhor qual foi este posicionamento da Guarda Municipal no momento em que chegou nesta quadra esportiva. Por que essas famílias, famílias dos autistas, tiveram que deixar esse espaço público de atividade esportiva em Paulo Henrique? E por outro lado, o que responde a segurança pública da capital com relação a estas críticas? Qual a explicação? É contigo agora pra desvendar esta polêmica e ouvir os dois lados. Paulo Henrique, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC Meio Dia. Situação complicada, né? Um relato que repercutiu aí nas últimas horas através das redes sociais, o relato de uma mãe de um filho que realmente é autista, estava utilizando as quadras ali da Beira Mar Norte e o relato dela é de despreparo por parte de alguns agentes da Guarda Municipal que pediram pra que ela não utilizasse aquela quadra simplesmente pelo fato dela não estar praticando esporte a que as quadras são destinadas. A gente veio até aqui pra conversar com essa mãe, conversar com a Larissa, que é mãe do Pedro de nove anos, ele que é autista, e pegar um pouco dessa parte dela, pedir pra que ela conte esse relato que ela fez através das redes sociais e que repercutiu tanto aqui pra gente também ao vivo no SCC Meio Dia. Larissa, tu pode explicar um pouquinho mais com detalhes pra gente qual foi a situação que ocorreu com vocês ontem e com a Guarda Municipal? Bom dia. Bom dia. Então, nós estávamos entre amigos e familiares e entre o nosso grupo duas pessoas autistas, o meu filho e o filho da Aline, que é minha amiga e é um adolescente autista, né? Eles chegaram antes, estavam ali usando a quadra até que a gente chegou. Isso foi por volta de cinco e meia, cinco e quarenta. Estávamos ali jogando da forma que a gente sabia e queria jogar, né? É um espaço público onde tem uma placa, sim, escrito preferencialmente futebol, mas nós não estávamos jogando futebol, mas é um direito nosso e também dos nossos filhos de estarem jogando o que eles quiserem num ambiente pra praticar atividades físicas. A gente tava com uma bola e tudo isso, ela, esse, essa situação, ela começou a acontecer quando os populares, as pessoas que estavam ali esperando pra jogar, começaram a nos afrontar, a nos ameaçar, pra que a gente saísse da quadra, porque nós não estávamos cumprindo a regra que era de jogar futebol. Isso, a regra que eles determinaram, não a regra que se encaixa pro nosso padrão familiar, né? As coisas, a inflexibilidade da sociedade é hoje o que causa vários incômodos. Não só nessa situação, em várias situações da pessoa com deficiência, ela, as pessoas, elas não têm a flexibilidade de entender que sim, essas famílias, elas se adaptam pra incluir essas pessoas nesse meio. E sim, nós estávamos ali de forma bem recreativa, não era jogo nenhum, a gente só tava com uma bola, jogando um lado pro outro, os nossos filhos, inclusive, saíram da quadra por várias vezes, a gente ia buscar, saía correndo pra pegar, porque essa, essa é a característica da pessoa autista, ela fica alguns poucos minutos ali dentro da quadra, sai, volta, mas é o momento dela de socializar e ela tem todo o direito de estar ali jogando o que diz a regra ou não. E aí foi aonde essas pessoas que começaram a nos ofender, pegaram a nossa bola, chutaram pra fora da quadra, jogaram no meio dos carros, na via, né? Na avenida da Beira Mar, pra que realmente a gente saísse daquele espaço de forma muito desrespeitosa, onde a gente já tinha dito que ia terminar o jogo e ia sair. É, fomos educados no ponto inicial, é, a coisa tomou essa proporção porque, de fato, aquelas pessoas começaram a, a pressionar pra que a gente saísse de forma muito desrespeitosa e eles chamaram a guarda municipal pra nos expulsar. E aí foi aonde entrou a postura da guarda, que, é, não foi de um todo, não vou generalizar, são agentes e agentes, assim como em qualquer, é, serviço oferecido ao público, mas sim, dois agentes estavam despreparados pra atender aquela situação, falaram que a gente tava usando a deficiência pra não cumprir a regra. Então, isso deixou a gente muito abalado, muito ofendido com a situação. E foi onde a gente realmente, é, onde eu publiquei na rede, não pra ofender a guarda, não pra dizer que nada disso tá certo, não é isso. A postagem na rede social foi pra repercutir e daquilo ali se transformar realmente em algo positivo pra sociedade, positivo pro meu filho que é autista e que vai crescer e vai continuar frequentando aquela quadra e vai jogar o que ele puder e quiser jogar, né? Então, falta preparo, espero que desse fato as coisas realmente, é, sejam mais efetivas pra defender o direito não só do meu filho, mas de todas as pessoas com deficiência e não só isso, o respeito e a empatia pra tratar com pessoas. Nós estavam ali, família, mãe, não precisava ter tido uma abordagem tão agressiva, né? Eles não nos deram razão pra algo que, poxa, a gente tava sendo muito humilhado por todas aquelas pessoas ali que não compreendiam a nossa situação e nem queriam compreender. Eles só focaram na regra e a guarda municipal também. Só que essa regra, ela precisa ser flexível quando se trata de pessoa com deficiência. Perfeito. Esse é o relato aqui da Larissa, viu, Fernando? Relato realmente muito emocionante, né? Ela mesmo fica um pouco tocado em relação a isso. A gente sabe sobre toda a dificuldade, como ela tem que lidar com essa questão do preconceito dentro da sociedade e de pessoas, inclusive, não apenas os guardas municipais, mas também as pessoas que estavam presentes ali, que são totalmente inflexíveis, insensíveis com toda a situação. A Larissa, ela tava falando sobre a postagem ter repercutido e também gerar, sim, uma movimentação na sociedade pra que comece a se adequar a esses novos fatos, né? E isso gerou, sim, um resultado, viu, Fernando? Agora, durante a manhã, antes da gente chegar aqui pra fazer essa entrada ao vivo com ela, a Larissa já estava no telefone com o secretário de Segurança Pública de Florianópolis, Coronel Araújo Gomes, que já conversou com ela, pediu desculpas e, inclusive, conversou com a gente agora pela manhã também. A gente tem o relato dele falando um pouco sobre essa situação e sobre as adequações que a Prefeitura de Florianópolis vai tomar a partir de agora. Vamos ouvir. Nós não vamos entrar no mérito do uso da quadra, que isso nunca deu problema. Na verdade, a questão é outra. Nós vamos, eu conversei a tarde da noite ontem com o prefeito, ele orientou que desse prioridade a esse assunto e, entre outras ações, nós vamos sinalizar nas quadras a previsão legal de preferência de qualquer espaço público por pessoas com deficiência. E a gente crê que esse sendo o foco do incidente, nós estaremos dando uma resposta adequada pra utilização não só desse, como de outros espaços públicos. Nós vamos analisar o caso e nós fazemos isso em todas as ocorrências que saem do espectro da normalidade. E já temos algumas linhas de ação. Nós fizemos contato com a Polícia Militar, que já tem um procedimento operacional para casos específicos de pessoas com autismo. e nós vamos discutir esse protocolo e baixá-lo na guarda. Nós vamos promover ainda essa semana um treinamento de sensibilização com os guardas, inclusive aproveitando a nossa experiência do BOX, onde nós temos famílias de crianças autistas envolvidas pra melhorar a capacidade de interação e percepção nessas situações. Pois é, essa é a parte da prefeitura que cabe agora, né, Fernando? Se adequar a essas novas realidades e também investigar o caso, porque isso não pode sair impune. Antes de voltar pra ti, Fernando, a Larissa pediu pra mim pra ela dar um último recado pra quem estiver assistindo esse programa, agora estiver assistindo o S&C Meio Dia e ficou realmente emocionado com a fala dela, ou então ficou um pouco indignado com a situação, até por parte da atitude das outras pessoas que estavam na quadra. Quer dar o teu recado, Larissa? Então, trazer esse post pra rede social é importante, porque muitas vezes as famílias com deficiência, elas são invisíveis na sociedade, não temos credibilidade pra cobrar algumas coisas. E usar essa postagem ao favor do meu filho, não só do meu filho, mas de uma comunidade inteira que vive essa realidade, eu tenho certeza que vai trazer pontos positivos. A postura do representante da Guarda Municipal era realmente a que eu esperava, né, ele se prontificou a capacitar e era isso que eu queria com aquela postagem. Não era ofender, não era falar mal, era realmente que atitudes fossem tomadas pra melhorar, porque errar sim é humano, né, tanto pro poder público quanto pra mim, todo mundo pode errar. A questão é você corrigir esses erros e o principal, que eles não se repitam. É isso aí. Muito obrigado, Larissa, pela participação aqui. Fernando, eu só posso terminar esse vivo deixando o seguinte recado, que as pessoas que fizeram isso com a Larissa, não só os guardas municipais, mas as pessoas que estavam ali em volta querendo utilizar a quadra, sintam um pouquinho de vergonha, botem um pouquinho a mão aí na cabeça e pensem que, mesmo que não fossem uma situação como essa, com uma mãe de uma pessoa com autismo, já seria vergonhoso pegar a bola de alguém e chutar pro meio da rua, né, Fernando? Volto contigo aí no estúdio. Então, vamos lá.